991 11 14 43 991 11 14 43 Pegue o seu celular, escreva a sua mensagem De onde você é, qual cidade, qual bairro Eu vou ler aqui pra você Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui, ó Fizeram aniversário ontem Fizeram aniversário ontem A dona Eliane Almeida A esposa do pastor Eber Santiago Filha da dona Eunice Com o seu João, parabéns dona Eliane Deus abençoe a senhora, viu Feliz aniversário E que essa data se repita por muitos e muitos anos E junto com ela A nossa querida irmã Dona Raquel, que também fez aniversário A mãe do Caleb A mãe da Rebeca A esposa do diácono André Felipe Dona Raquel também fez aniversário Parabéns pra senhora também Deus abençoe que essa data se repita por muito E muitos anos 991 11 14 43 Mensagem aqui comigo na tela Seu Valber, boa tarde Saulo Manda um abraço para minha mãe Maria das Graças de Era Nova Mesmo com o olho operado Ela não perde o seu programa Quem escreveu foi a filha dela A Grazi Ô dona Maria das Graças de Era Nova Obrigado pela audiência viu Obrigado que a senhora recupere logo Que o seu olho recupere logo Que a senhora tenha saúde completa e total Obrigado Grazi Obrigado dona Maria das Graças Pelo carinho da audiência De Alpercata Distrito de Era Nova Próxima mensagem Boa tarde Saulo Manda um abraço para o meu pai Ele completou 95 anos ontem O nome dele é Tito Pede a filha Neuza Pinheiro Olha que gracinha O seu Tito 95 anos Um abraço pro senhor Seu Tito Parabéns pela data viu Que essa data se repita por muitos e muitos anos Obrigado dona Neuza Pinheiro Pela mensagem Obrigado por essa foto mostrando o seu Tito Que completou 95 anos Nesta terça-feira Próxima mensagem Boa tarde Saulo Olha eu aqui de novo Maria José de Fernandes Tourinho Um abraço pra você Para o Nicomedes E para todos da equipe Beijos Obrigado dona Maria José de Fernandes Tourinho Nicomedes retorna na semana que vem Dia 31 de agosto Ele está de férias Na Prainha do Jaó Em Tumiritinga Obrigado brincadeira Obrigado dona Maria José Pela mensagem Próxima Olá boa tarde Saulo Eu me chamo Aurelino Pedro Filho E sou de Cafelândia Uma cidade do interior de São Paulo Estou aqui assistindo o Balanço Geral Da TV Leste Obrigado Aurelino Pedro Pelo facebook.com Barra TV Leste Do interior de São Paulo Aurelino Pedro Filho Assistindo o Balanço Geral De Cafelândia Obrigado querido Obrigado pela audiência Fico muito feliz De saber que tem muita gente Como você Que assiste o Balanço Geral De outras cidades Que não são da área de cobertura Da TV Leste Mas é possível assistir o Balanço Geral Pelo facebook.com Barra TV Leste Obrigado Aurelino Próxima Boa tarde Saulo Manda um abraço Para Maria de Fátima Do bairro Vila Mariana Quem escreveu Foi a Tayla Alô Vila Mariana O meu bairro Um abraço Para você Maria de Fátima Um abraço Tayla Pela mensagem Aqui assistindo o Balanço Geral Do Vila Mariana De Governador Valadares Do bairro também Do Ramãozinho Próxima mensagem Boa tarde Saulo Estou assistindo o Balanço Geral Agora Meu nome é Maxilane Obrigado pela mensagem Maxilane Deus abençoe você Uma ótima tarde E continue assistindo O Balanço Geral Obrigado pela mensagem Próxima Boa tarde Saulo Um forte abraço Para vocês aí Olha só Manda um abraço Para minha mãe Ela tem 82 anos Dona Maria do Socorro Ela assiste todos os dias O Balanço Geral Meu amigo Gil Célio Ô Gil Célio Você está sumido Lá da Missão Vida Viu Não voltou mais Por quê Gil Célio Um abraço para você Um abraço para a mãe dele 82 anos Dona Maria do Socorro A esposa do Gil Célio Trabalha aqui com a gente No grupo Parabéns Pela 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 mensagem Pelo carinho Muito obrigado Eu agradeço a você Gil Célio Agradeço também a sua mãe 82 anos A Dona Maria do Socorro Obrigado Gil Célio Próxima Boa tarde Saulo Que Deus continue abençoando A todos E nossa Teoflotone A vocês Do Balanço Geral Teoflotone Ligadinha com a gente de novo Estamos juntos Jorge de Caratinga Obrigado Jorge Obrigado pelo carinho Da mensagem Obrigado pelo carinho Da audiência Deus abençoe você Jorge E toda a família Próxima Boa tarde Saulo Estamos passando Bem aqui No Nova Vila Bretas Estamos passando Bem aqui No Nova Vila Bretas Você é mil vezes mil Saulo Hoje é o aniversário Do meu netinho Noah Que mora nos Estados Unidos Em Massachusetts Ele está fazendo Três aninhos Manda parabéns Para ele Obrigada Ela escreveu A Dona Vera Lúcia Parabéns para você Meu amor Você é muito especial Para mim Amo você Que Deus te abençoe Sempre te dando Saúde, paz e alegria Dona Vera Lúcia O netinho dela O Noah Está assistindo O Balanço Geral Pelo facebook.com Barra TV Leste O Noah Parabéns querido Anjo Benção de Deus Deus te abençoe Deus te proteja Feliz aniversário Noah Obrigado Dona Vera Lúcia Por essa mensagem Aqui no Balanço Geral